Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes 18 natais Eu quero ver, eu quero ver Família Se é eu que puder salvar na água Ei, ei Boa noite, família Geral Cara, esse miti é pesado Tipo assim Vai, vai, ó E se vocês amam essa cultura como eu amo Essa cultura gritei hippie Hippie Vamos começar pra degolar Esse MC Meu parceiro, quem é você? Te pergunto o que você tá fazendo aqui Calma, ei Deixa eu voltar com esse flow Infelizmente, parceiro, obra-prima Nós não aceitam falhar na sobrancelha Mas não aceito falhar nas suas rimas Ele até falou que vai me degolar Só que eu faço freestyle, quem diria Igual o William Shakespeare, cabeça na morra, recitando minha poesia Mano Você pergunta quem sou eu, bonito? Você é feio pra caramba, eu sou bonito Quem sou eu, vim na tua casa, eu sou o hóspede maldito Mano, cala a boca Sabe por que? Passou, má Fala que você é feio Faz o seguinte, pede para o Fashion Week contratar Sinceramente, meu truta Você sabe que agora você vai tomar uma sua Ele com a própria cabeça na mão Tá explicando o porquê acima de mula Você falou de Fashion Week Só que pra minha cuzão Enquanto o Tamu e pega no peda Tá no Facebook você faz textão Oh, isso é o que você faz? Na moral, então se conforma Não conhece o amigo? Hoje conhece e é da pior forma Calma parceiro, tá com a caveira na mão É o proceder Ele é MC, eu sou Shakespeare Você é MC, ser ou não ser Ei, calma né não camarada Deixa que eu falo agora fedelho Você se acha bonito pra porra Eu acho que esse pela não comprou o espelho Eu posso tentar com a caveira na mão Faço freestyle aqui no instrumental Indiana Jones, ouvindo a selva Minha rima tá valendo, é cristal Mano, toca a caveira na mão Só que eu faço freestyle tranquilo Sem sorte Eu posso tocar a caveira na mão Sem fador sinistro Eu vim buscar pra tua morte Só quem viu o filme Sabe que ele é o Indiana Jones Que engraçado Sabe aquela rocha que tava vindo Atrás de você Parou do seu lado Sinceramente, meu truta Você sabe que agora eu faço Aqui no caminho WMC reparou que hoje Nosso foco na batalha É só matar gordinho Você vai ver isso Olha que engraçado O amigo falou que a rocha parou do lado Você ouviu isso E entendeu a frase Essa mesma rocha Que vai te bancar na fase Vamos lá Barulho pro WMD Salvagão Magneto e MT Vou falar o nome de um MC Só pra ficar mais rápido Beleza? Salvagão Magneto Jurados 3, 2, 1 1 a 0 WMD em Salvagão Certo? Terminou Começa Sorta nóis DJ Se vocês amam essa cultura Como eu odeio a ditadura Quem tem hippie? Hoppe! 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 Eu nem sei seu nome Te matar na batalha Igual hoje Eu mato a fome Tá vendo? Isso que acontece Me chamar de gordo Não é a gordofobia que prevalece Você é o Magneto Isso não é verdade Do São Berlim Você é a Jim Gray do Andrade Aê! Cê sabe né bruta Que eu faço free Cê é muito fraco Faz um favor Scott Summer tá aqui Você é a Jim Gray De rap eu tô com sede Hoje tu é lince negra Te faço atravessar a parede Mano! MT te amassa Porque nós é só aqui Mas não vai quebrar tua carcaça Ele atravessa a parede Pode ir pra na improvisada Só quem passa a parede Com mina Cê não faz nada Calma camarada Deixa eu falar É o quase Não atravesso paredes Eu atravesso de fase Nada a ver Que coisa feia Falando do sexo do cara Tu é fiscal de foda alheia Aí Olha aí Por isso que vai batalha Agora rima mal Eu quero sentir Eu não sei maldade Agora fica triste Como vai fiscalizar Uma foda que não existe Cê sabe Eu não macho O seu talento Nem com o zoom Porque você Seu parceiro É só do 10 a 1 O que eu não faço Nada é com mina Cê rima mal Desde o ventre Puspa na mina Come quieta E como sempre Pelo Sinceramente Se acusou Fica esplanando As mina Mó papo de vacilão Eu não esplanei Ninguém parceiro Pode pão Pra sofrer Sem falar De atravessar Meu parceiro Só respondi Se cê come Quieto Come sempre Aqui sem caô Na real Contradizeu Foi você mesmo Que esplanou Terceiro 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 Se cê gostam Se cê gostam Se cê gostam Jurados Três Dois Um É terceiro Safadinho Safadinho E aí Salvagão Versus Magneto Salvagão Começa Quem que é Terceiro Muito louco Grita Safadinho 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 Trollou hein O beat trollou vocês Trollou eu também Cachorro Cê come quieto Come sempre Percebeu Tá explicado Truta Por que que A sua barriga Cresceu Aê Cê sabe né mano Sem brincadeira Começou a comer Quieto Tá comendo A vida inteira Só fala De barriga Vai se fuder Olha meu umbigo Até ele rima Mais do que você Aê Olha seu palhaço Não adianta Hoje eu sou gordo E ainda roubo Seu espaço Mas essa é a diferença Que tem ataque e resposta Seu umbigo até rima Só que só armazena Bosta Aprendi tudo É porque eu rimo Na verdade umbigo aqui Que cê rima pelo intestino Nada a ver Cê tá sem ideia Cê falou essa merda Sobre a agra da plateia Até porque Rimando de frente Não é consciente Chamou de tigüe Professor Xavier Te mato pela própria mente Mas não sabe Por que que agora Eu sou cruel Quero agradar a plateia Porque esse é meu papel Eu sou MC Faço rima improvisada Quando esse cara rima A plateia fica desanimada Nada a ver Sem sinceridade Na merda não é A merda a plateia E sem rima A verdade Oh sabe que você vai se foder Fala a verdade Doa a quem doer Fala a verdade Doa a quem doer Então faz o seguinte Cê sabe que é pra combater Parar de reclamar Cê sabe Não se esconde Que eu te chamo de gordinho Não reclama Só responde Nada a ver Não se ofenda Quem me chamava Que gordinho Acho que quando eu bati Rouba a sua meenda Aí Hoje você não faga Mas eu não roubo a sua meenda Hoje eu roubo a sua vaga Palmas pra essa batalha Batalhão Palmas Mais palmas Mais palmas Foi pesado No começo e no fim Foda Vamos lá Barulho Para as rimas Do salvagão Magneto Salvagão Magneto Jurados 3, 2, 1 Magneto E MT Próximo a fazer Z, z, z Palmas pro